Você vai ver agora um corte bem legal do podcast que a gente gravou. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal e clicar no sininho para que você receba a notificação. Aproveite e corte. Tem casos que você pode me dizer de desafios nessa questão de organização? Você pode dizer assim, um cuidado que a pessoa tem que tomar na organização da rotina é isso, senão ela abandona aquilo. Você tem algum caso prático para falar um pouquinho sobre isso? É, a gente precisa cuidar bastante, acho que principalmente nesse cenário que a gente está falando, de um sales enablement, dessa área nova, dessas empresas que estão implantando o sales enablement. A gente tem que ser, como eu disse no início, um guardião do processo. E é bem difícil fazer esse momento de implantação sem perder a mão. Então, é necessário realmente que se siga um planejamento. E eu acho que o que me apoia bastante é eu conseguir seguir um planejamento, tentando não deixar a peteca cair em nenhum momento. Tipo, se eu planejei para fazer isso no dia, se eu planejei esse tipo de acompanhamento, se eu planejei esse tipo de conteúdo, eu acho que a gente precisa seguir, porque senão realmente você deixa de fazer uma coisa num dia, amanhã ela está acumulada para o outro, e aí você é com uma turma em onboarding, com uma turma dentro da operação, e aí você vai perdendo a mão e vai conseguindo não se organizar de novo, né? E aí você tem que acompanhar essas pessoas, né? A gente está criando, está criando o playbook, está criando novos processos, está criando novas ferramentas. Precisa observar se as pessoas estão conseguindo fazer uso do playbook, porque não adianta criar o playbook e as pessoas não estarem seguindo. Aí você precisa observar se realmente elas estão utilizando o CRM de maneira certa. E nessa construção de tudo, fica muito difícil realmente se organizar e de repente, né, aquilo que eu falei de novo, né? Você acaba virando um apagador de incêndio, você vai só onde está dando problema se você perde essa mão dessa organização, assim. Então, já aconteceu comigo, né? E depois, acho que você vai ganhando experiência e vai tentando entender o que é prioritário quando você está criando os conteúdos, quando você está criando as ferramentas. O foco é aquele, não dá muito, principalmente quando você está... Se você tem mais gente nessa área, dá para focar em construção de produto e dá para focar muito na operação. Mas aqui na Cortex, por exemplo, foi uma experiência que no início, na minha entrada ali, eu tive que focar realmente na construção. Estava fazendo pouco esse trabalho de escuta e etc., porque a gente estava construindo o playbook, a gente estava fazendo com o teu playbook e refletir-se na ferramenta de CRM. Então, eu estava realmente sendo o guardiante do processo para que depois eu conseguisse me voltar para a operação, ajudá-los a vender mais dentro daquele processo que a gente estava criando. Então, é uma... É meio que um... A gente precisa rebolar um pouquinho, mas eu acho que é esse cuidado, de entender para onde você deve olhar naquele momento para também não querer olhar para tudo e se desorganizar, né? E aí fica difícil. É. Perfeito. A gente focou bastante no começo da nossa conversa aqui em operações que estão estartando o 6th Enem, cuidado na estruturação das ferramentas como um passo um, e das ferramentas, das trilhas de onboarding, né? De tudo o que você vai precisar, organização dos conteúdos que a equipe vai precisar, porque se você não tiver isso organizado, se você começar a fazer sem isso, não vai funcionar. Para poder fazer rodar isso na prática e fazer os acompanhamentos em todas as frentes, desde os novos até a melhoria ali nas calls dos executivos que estão atuando atualmente. Agora sim, se a gente passar um pouquinho dessa fase de implantação do 6th Enem para uma parte de execução. Agora as ferramentas já estão ok, eu já tenho as soluções, playbook, tudo. Agora eu tenho uma rotina de execução, de fazer as pessoas ficarem melhor. Sempre você vai ter o onboarding entrando, sempre vai ter aquele acompanhamento dos novos. Como é que se dá esse acompanhamento, os desafios desse ramp-up, sales enablement versus liderança, versus estrutura? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Fai. Legal. Show de bola. Primeiro, assim, eu acho que é muito importante estar claro os papéis das lideranças e os papéis do sales enablement quando a gente fala de acompanhamento, de rotina, de treinamentos, etc. Eu já passei por falta de experiência muitas vezes, não pontuei quanto claro esses papéis estavam e quando a gente se vê dentro da operação sem fazer isso, sem tomar cuidado com isso, a gente acaba fazendo essa fusão de papéis e o sales enablement fica de novo sobrecarregado dentro dessa operação, onde precisa se manter uma rotina de treinamento, escuta de call e, enfim, trabalhos de objeção e etc. Criar esse tipo de material e conteúdo também. Mas acho que a primeira coisa é estar bem estabelecido qual que é o papel de enablement, qual é o papel da liderança e aí, a partir disso, a gente criar uma rotina dentro desses papéis, né? Que é a rotina de escuta de call, conteúdos. A gente também, não só, claro, através dos indicadores, a gente entende o que faz mais sentido para aquela operação, quais são as maiores dificuldades. Mas, comumente, existe uma rotina de escuta de call, existe uma rotina de role plays que a gente aplica e, mais importante, sempre com a participação do líder, mesmo que a gente entenda que os papéis são divididos, eu acho que todo mundo precisa estar nessas call, eu acho que todo mundo tem que participar dessas rotinas do dia a dia. Então, eu acho que é esse exercício mesmo, montar um bom planejamento, montar as agendas fixas, entender que essas rotinas precisam ser semanais, quinzenais, elas precisam ter uma continuação para que a gente não faça uma ação e depois não refaça ela ou não entenda o quanto ela está surtindo de resultado. Então, eu acho que também existe esse desafio, mas, quando isso entra numa rotina, é mais fácil de seguir, os vendedores, os operadores comerciais estão acostumados com essa rotina, e quando eles entendem que essa rotina de escuta, essa rotina de role play, faz sentido e melhora o desenvolvimento dele, ajuda eles no desenvolvimento deles, eles também se engajam. E daí fica natural, é muito mais fácil de correr isso na operação e até fica um pouco, fica uma devolutiva positiva, no sentido de, quando você consegue engajar essa equipe, mostrar para ela que essas atividades contínuas surtem efeito dentro do dia a dia delas, melhoram a conversão, melhoram os resultados, elas acabam dando feedbacks positivos, mas, inclusive, no sentido de, putz, se faltar uma escuta de call naquela semana, Fai, não vai acontecer a escuta de call? Vamos lá e tal. Fai, escuta uma call minha. Então, também tem essa questão da confiança que é gerada ali de sales enable para o vendedor, quando a gente consegue colocar, de fato, essa rotina e mostrar que essa rotina realmente funciona para melhorar o resultado na ponta ali do próprio vendedor, do próprio pré-vendedor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL